Cansás, tudo bem? Hoje a Prof. Fernanda trouxe uma história, aliás, uma atividade sobre essa história aqui, Pedro vira porco espinho. Mas antes da gente começar a atividade, que dá eu colocar no YouTube a contação sobre essa história? Essa história muito legal, que diz que Pedro vira porco espinho. Porco espinho? É, ele muda de humor o tempo todo. Alguém aí se identifica? Ele fica feliz, ele fica triste, fica com raiva. Como será que acaba essa história? Vamos lá ver no YouTube? Agora que você já viu e ouviu a historinha do Pedro porco espinho, vamos para a atividade? Você vai precisar de uma batata, canetinhas e palito de dente. Lembrando que você vai fazer essa atividade pertinho de um adulto, tá bom? Vamos lá? A batata a gente pega e com a canetinha faz o olhinho. Do nosso jeitinho, a boquinha, o nariz e depois pega o palito de dente e vai colocando na batata. Assim, a gente trabalha a nossa coordenação motora fina, também a nossa imaginação, nossa criatividade. Depois que você colocar um montão de palitinho de dente, você vai perceber que essa batata vai virar o Pedro porco espinho. Será que a gente vai conseguir fazer essa batata se transformar num porco espinho? Esse meu porco espinho está ficando lindo. Eu quero ver o de vocês, hein? Depois de pronto, você pode também pintar, né? Mas depois de pronto, você pode utilizar esse porco espinho para contar a história para a sua família, para a mamãe, para o papai, para a vovó, para o vovô, para o seu irmão, para o seu amigo. O que vocês acharam? Legal, né? Vamos participar também? Depois, quando voltar às aulas, me contem. Ou então, peça para a mamãe ou papai, alguém da sua família, gravar um vídeo e mandar para a gente, tá bom? Beijinhos, se cuida!